Fala, galera guerreira! Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para fazer a segunda aula sobre o Modernismo Segundo Tempo. A abertura parece a mesma da aula 1, mas se você olhar bem, os autores são diferentes. Agora nós vamos trabalhar com os autores de prosa. Se você não viu ainda a primeira aula, é bom você dar uma olhada, porque lá eu falo um pouco sobre as características gerais do período, a estrutura social, as características da literatura como um todo. Hoje nós vamos falar mais especificamente da produção em prosa. Mas antes você já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se e assim você recebe as nossas videoaulas todas as semanas. Vamos falar da prosa, então? Bom, a prosa do Segundo Tempo Modernista é marcada pelo que a gente chama de neorrealismo, ou seja, novo realismo. Há uma retomada do estilo realista, da visão realista do século XIX, só que agora aplicada a questões regionalistas. Então, geralmente se fala assim, neorrealismo regionalista, ou regionalismo neorrealista. O artista retoma aquela postura de observar, de analisar, de estudar, de colher informações, para daí tirar conclusões lógicas, objetivas sobre uma determinada realidade. E a realidade que ele escolhe para observar, para analisar, é a realidade da região que ele conhece bem. Por isso, as obras acabam se voltando para aspectos regionais. Aí nós temos o neorrealismo regionalista, o regionalismo neorrealista. E uma outra característica é a reação ao experimentalismo linguístico de 1922. Eu comentei, inclusive, isso na aula anterior também. Mas eu volto a comentar, porque o principal autor a se colocar contra isso foi um autor de prosa, que é o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos defendia que é possível, sim, você incorporar expressões da oralidade na fala dos personagens, vocábulos próprios do regional, do dizer regional, mas o autor tem que respeitar a norma culta. Não pode sair escrevendo de qualquer jeito, desrespeitando completamente as regras, porque senão, gente, se todo mundo começar a agir assim, de repente vira uma torre de Babel, ninguém mais se entende. A unidade da língua está exatamente na sua parte escrita, quando se obedece aos padrões mínimos de comportamento ali. O Graciliano era um defensor dessa regularidade do autor usar a norma correta. Não precisa ser a norma culta, elevada, pode usar uma linguagem bem simples como ele usava, mas dentro da norma padrão. Outra característica são as retomadas das formas tradicionais da narrativa acrescidas de inovações modernas. Volta a se produzir, portanto, uma narrativa que tem começo, meio e fim, uma narrativa que tem unidade de ação, de espaço, não aquelas coisas sem qualquer tipo de unidade, como, por exemplo, o Macunaíma. Então volta a se produzir com unidade narrativa, mas sem abrir mão da liberdade e das inovações trazidas pelos primeiros modernistas. A grande obra desse período é o Vidas Secas. O Vidas Secas tem uma unidade tradicional, começo, meio e fim, numa sequência cronológica. No entanto, ele também é o que os críticos chamam de romance desmontável, ou seja, cada capítulo é uma unidade em si que pode ser separada do livro e lida individualmente. Não está presa, não está amarrada ao livro como um todo. Cada capítulo tem uma história completa ali. Então é uma fusão do tradicional com as inovações modernas. E, finalmente, nós temos, nesse período, narrativas, que tanto nos apresentam a tensão social, talvez principalmente a tensão social, os dramas sociais, principalmente do Nordeste, mas também nos apresentam a tensão metafísica. O que é uma narrativa de tensão social? É aquela em que os personagens estão em conflito com o mundo físico em que eles vivem. O mundo externo estão em conflito com essa realidade externa. O que é uma narrativa de tensão metafísica ou psicológica? É aquela em que o personagem está em tensão, em conflito, não com o mundo externo, mas com o seu mundo interno, com os seus dramas, com as suas angústias, com os seus medos internos aí. Normalmente, as narrativas desse segundo tempo tendem a privilegiar um ou outro. Algumas são mais de tensão social, outras mais de tensão metafísica. Mas sempre as duas estão presentes, nunca vêm completamente separadas aí. Vamos falar um pouco, então, sobre os principais autores? E vamos começar com aquele que talvez seja o mais conhecido dos autores desse período, que é o Jorge Amado. O Jorge Amado acabou se tornando um grande sucesso de mídia, de crítica, de público. A obra dele foi muito traduzida para cinema, para televisão, para teatro. O Gabriela, por exemplo, já foi motivo de duas novelas da Globo. O Dona Flor e Seus Dois Maridos foi um dos filmes de maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Enfim, um escritor que encontrou a fórmula do sucesso popular sem abrir mão também da sua qualidade artística. As narrativas dele são voltadas para as paisagens e os costumes da Bahia. Ele é baiano, apaixonado pela cultura baiana, pelos costumes, pela culinária, pela dança, pela religião. E tudo isso ele coloca nas suas narrativas. Nas obras produzidas dentro desse período de 30, do chamado romance de 30, ele também faz uma defesa explícita do socialismo. Ele faz uma literatura panfletária que promove a Revolução Armada. O maior exemplo disso é o Capitães da Areia, um dos livros de maior sucesso dele. Esse livro chegou a ser proibido, queimado em praça pública. Há uma certa incitação revolucionária contra o capitalismo, em defesa do socialismo, de maneira muito explícita no livro, que acabou fazendo com que ele precisasse fugir, se exilar. E o livro mesmo foi proibido, retirado das livrarias e queimado em praça pública. Depois acabou se tornando um dos seus maiores sucessos, porque o livro não é só isso. O livro tem esse lado socialista, tem esse lado revolucionário, panfletário, mas o livro tem uma bela história de amor, o livro tem toda uma defesa da liberdade, da justiça social. É um belo livro mesmo, com uma linguagem simples, com uma linguagem que cativa muito facilmente os leitores. Também são características das suas obras os famosos perfis, tanto masculino quanto feminino. Nos perfis femininos, geralmente prevalece a mulher com uma enorme sensualidade, um grande erotismo. A Gabriela, a Tieta, são belos exemplos disso. Nos perfis masculinos, duas figuras. A figura do malandro e as figuras dos famosos coronéis do Nordeste. Aqueles poderosos coronéis, donos de terra e tal, acostumados a impor a sua lei, muitas vezes na base da força da violência. Ele tem muitas obras, gente. Eu selecionei algumas das mais famosas aqui. Jubiabá, de 35, Capitães da Areia, que eu já falei, de 37, Terras do Sem Fim, de 43, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Enfim, todos os livros dele acabaram se tornando grandes sucessos de público. É realmente um dos escritores. Antes do Paulo Coelho, ele era o escritor brasileiro mais lido, que mais vendia livro na história da literatura brasileira. Jorge Amado. Próximo escritor de prosa, José Lins do Rego. José Lins do Rego, ele era pernambucano. Ele nasceu e passou toda a sua infância, sua adolescência, em contato com o universo dos engenhos de açúcar. Então, a literatura dele é muito voltada para esse universo dos engenhos de açúcar. É uma literatura muito memorialista, muito autobiográfica. O caso do Menino do Engenho, Doidinho, Banguet. Ele parte das lembranças da sua infância, da sua adolescência, para criar as suas obras. E depois, ele parte de uma reflexão sobre as transformações pelas quais passou o universo da cana de açúcar, dos engenhos de açúcar e depois das usinas de açúcar no Nordeste, para escrever as suas obras mais conhecidas, que são Usina e, principalmente, Fogo Morto. Mas é uma literatura muito voltada para esse aspecto regionalista. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Os artistas desse período, os autores desse período, eles se voltam para assuntos que eles conhecem. O Jorge Amado era da Bahia, apaixonado pela Bahia, vai falar da Bahia. O José Lins do Rego era de Pernambuco, conviveu com o universo dos engenhos de açúcar, das usinas de açúcar. Esse vai ser o assunto principal dos seus livros aí. E a literatura dele se destaca principalmente por criar tipos característicos nordestinos. Desde o mais humilde camponês até os grandes senhores de engenho do Nordeste. Vale a pena conferir também a literatura desse grande escritor aí. E aí nós temos uma grande escritora de prosa também. Tivemos a Cecília Meirelles na poesia nesse período e agora temos a Raquel de Queiroz na prosa. A Raquel de Queiroz é autora de um dos livros mais famosos desse período, desse ciclo nordestino, que é o XV, lançado em 1930. Aqui nós temos a exposição do drama da seca vivenciado pela autora, que era do interior lá do Ceará, ela viveu esse drama na pele. E ela consegue, na sua literatura, expor esse drama de uma maneira muito humanizada, né? Muito piedosa em cima dessas pessoas que sofrem por causa da seca, que sofrem por causa das injustiças que são tanto da natureza quanto da estrutura social daquela região ali. Também merece destaque, na sua literatura, o seu estilo extremamente simples e direto. E também, gente, ela é uma das primeiras escritoras a fazer uma reflexão mais específica sobre a condição feminina num universo extremamente patriarcal e, consequentemente, machista. O livro Memorial de Maria Moura, que já foi transformado em minissérie pela Globo também com grande sucesso, é um belo exemplo desse posicionamento da mulher, né? Dessa luta da mulher dentro desse universo machista, muito característico do interior do país aí. Raquel de Queiroz, uma das grandes escritoras da literatura brasileira. E aí você está pensando assim, pô, professor, mas todo mundo é do Nordeste, Então esse regionalismo aí é exclusivo do Nordeste, né? Não. Pode até passar essa impressão e, aliás, às vezes até enunciado de questões, né? Aparece assim o regionalismo nordestino, o romance nordestino de 30 e tal. Isso acontece, gente, porque há realmente um grande destaque para o tema do Nordeste. Talvez os melhores autores, os mais destacados, são do Nordeste. Mas, na verdade, o regionalismo foi um fenômeno que aconteceu em todo o país. E para provar que não é só do Nordeste, nós temos o Érico Veríssimo, que é gaúcho. A literatura dele trabalha com o regionalismo do sul do país, do Rio Grande do Sul. Ele faz uma crítica social, né? E uma abordagem das angústias existenciais dos gaúchos. Tanto no ambiente urbano, tanto Porto Alegre, quanto cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então aquele drama que tinha com a crise econômica da década de 30, com a questão da ditadura Vargas, da Segunda Guerra Mundial, isso também refletia lá no sul. E o Érico Veríssimo é o escritor que melhor conseguiu captar isso nas narrativas regionalistas daquela época. Só que ele não ficou só nisso. Ele era bastante jovem quando aconteceu esse regionalismo de 30 aí. E ele continuou escrevendo até a década de 70. Ele tem também como grande destaque uma espécie de resgate épico de toda a história do Rio Grande do Sul. Numa trilogia que ficou conhecida como O Tempo e o Vento. São três livros lançados em 1949, 51 e 61. E eles contam a trajetória de duas famílias tradicionais do Rio Grande do Sul ao longo de mais de dois séculos de história ali. Essa trilogia já foi transformada também em minissérie com enorme sucesso pela televisão brasileira. Depois ele chegou na década de 60, 70. Ele pegou aquele momento da ditadura, das restrições aos artistas, quando eles precisavam ser criativos para poder fazer a crítica sem se comprometer, sem serem proibidos, censurados. E nesse período ele tem um grande livro, várias vezes já indicados como leitura obrigatória nos vestibulares, que é Incidente em Antáreas, de 1971. É uma obra onde aparece uma outra faceta dele, que é o chamado Realismo Fantástico. O Realismo Fantástico é aquela narrativa bem realista que incorpora elementos da fantasia, da imaginação, do surreal, vira o que a gente chama de Realismo Fantástico. Nesse livro, por exemplo, ele conta a história de uma greve de coveiros e aí os mortos que morrem naqueles dias da greve ali, por não serem enterrados, eles voltam à vida. E aí há uma grande denúncia por parte desses mortos da hipocrisia social, das falsidades, das corrupções. Quer dizer, foi também uma forma bastante inteligente, bastante original de driblar um pouco a censura e fazer algumas críticas ao regime da ditadura de 64 que perdurava naquela época ali. O Érico Veríssimo, antes que você pergunte, sim, é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, que hoje é um dos grandes cronistas da literatura brasileira, um dos mais lidos na literatura brasileira. Mas o grande escritor do segundo tempo modernista, um dos maiores da literatura de língua portuguesa de todos os tempos, é, sem dúvida nenhuma, Graciliano Ramos. Autor daquele que, como eu comentei no início, é o melhor livro desse período, o Vidas Secas. O Graciliano Ramos se destaca muito também pelo seu estilo. Ele tem um estilo extremamente seco, objetivo, direto, que parece casar muito bem com a temática da seca que predomina nos seus romances. O Graciliano Ramos é do interior de Alagoas, também foi político, teve uma carreira política, foi prefeito da cidade dele, foi secretário da Educação do Estado de Alagoas, foi preso injustamente por desavenças políticas, sempre foi um homem muito íntegro, muito honesto, ficou um tempo preso, quase um ano preso, sem nenhuma justificativa, da mesma forma que foi preso sem justificativa, foi solto também, sem nenhuma explicação. A obra dele também é muito marcada pelo uso do chamado discurso indireto livre, onde o pensamento, a fala do personagem se integra, se mistura com o discurso do narrador. Especialmente no Vidas Secas, isso é uma marca muito característica ali. Mas talvez a grande virtude do Graciliano Ramos está no fato de que ele consegue, ao mesmo tempo, abordar o drama social sem deixar de abordar também o drama psicológico dos seus personagens. O Vidas Secas é o melhor exemplo disso. Quando você lê Vidas Secas pela primeira vez, você tem a lítida impressão de que aquilo é um romance específico de drama social, de tensão social. Porque o drama social, a tragédia social daquela família salta aos olhos, da família do Fabiano, dos seus filhos, da Cia Vitória e tal. Mas se você lê com um pouquinho mais de atenção, você vai ver que a cada drama social corresponde também um drama psicológico. Ele consegue manter esse equilíbrio. Isso é extremamente raro na literatura, abordar os dois lados, o social e o psicológico, com a mesma intensidade, com a mesma profundidade, com a mesma qualidade. E, obviamente, isso só é possível porque nós estamos diante de um grande escritor, um dos maiores escritores de prosa que nós temos aí. Entre as suas obras famosas estão Caetés, de 1933, São Bernardo, que é outro livro de grande sucesso, de público e de crítica, o Vidas Secas e o Memórias do Cárcere, onde ele conta a sua experiência de preso político em 1937. Gente, Graciliano Ramos merece ser aprofundado. Não dá para ficar só com o que a gente está falando aqui. Mesma coisa, aqui no nosso canal você tem, lá na playlist, biografias, tem uma biografia muito da hora sobre o Graciliano Ramos. Além disso, nós temos lá em obras literárias a análise completa do Vidas Secas. Temos também lá a análise do Capitães da Areia, do Jorge Amado. Temos também lá a análise do Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Enfim, todos esses autores aqui podem ser aprofundados no nosso canal. Certinho? Bom, gente, isso foi então a nossa aula sobre o Segundo Tempo Modernista, segunda aula, agora falando sobre a prosa. Espero ter contribuído para você se dar bem no vestibular, na prova, enfim, para ter um conhecimento melhor sobre esse nosso período literário aí. E eu aguardo você numa próxima aula sobre escolas literárias. Um abraço!